Música 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 Mas o bicho é bonitão, né não? Música Olha, vende de Portugal, ó Música Que, que Vende de Portugal Vende de Portugal, eu não sei que tu gosta de cor de vende de fora, né? É, eu gosto de cor de criatório De igreja, ó Vende de Portugal, vende de Portugal Todos os dois, ó É É Portugal, todos os dois Sabe o que é essa aqui? Não, é o incensário, é É, o padre bota a água penta, né Aí, vem só. Aí vai lá. Agora o violino eu gostei. Mas está caro demais para mim. Mas se eu botar esse prejuízo aí, eu não olhei para ele na internet. Não é nem a original dele, é o similar. É 2.800 paus. A réplica. Entendeu? Legal. Como é? É o desafinador. O passageiro dele aqui, olha. O amigo meu chegou ao vivo. Rapaz, a minha filha queria um. Eu comprei um desse aqui. O réplica. Foi 2.500. Não foi barato ainda. De qualquer forma eu vou, né? Vou fazer a imagem dele aqui para me mostrar para o colega meu. Rapaz, que legal o bicho, né? É louco, mas é lindo. Ainda tem um guardadorzinho aqui, né? É, tem. Qual é o teu telefone para me passar para ele? Qual é, hein? Olha, rapaz. Aqui, olha aqui. O assinador e o... Qual é o teu telefone para ele? Eu vou te dar aqui o número. Vamos ver. Diz aí, diz aí, diz aí. É... Ei, pode não prestar, né? Você não está bestejando, tem de tudo. Não tem medo. Vamos lá, tá? O que anda, mano? A gente tem... Eu já sou um pouco de lohito. Ah ti, senhora. Eita! Essa é Why da Messig suedés tem de tudo. Música É a feira da Mercegânia Música O trip agora é a atária de sexo Tudo em mais um pouco Tudo em mais um pouco Na feira da Mercegânia É a teóra Vamos lá Pelo dia Pode ganhar Zeit world Percena feira da Mercegânia Tem tudo em mais um pouco Aqui é bom Música E agora Eu não gosto disso não. Eu não gosto disso não. Uma visita aqui pela feira da Messejana. Feira da Messejana, Feira da Messejana, olha a feira. Veita, que a feira hoje está demitida. Não vou ficar de fora. Não vou ficar de fora. Eita, carceira, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, esse cavalinho aí, velho. Que lindo. Veira de Bensejana, tem de tudo. Olha aí, velho. 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 Fazia muito tempo que eu não via Bila, viu, meu irmão? Olha aí, velho. Olha aí, velho. O pessoal pode encontrar um celularzinho da Nokia, não tem não aqui, né? Qual, né? O arco era azulzinho, o azul da Nokia. Não tem não. Tô procurando, mas não acho de jeito nenhum. Tô procurando, mas não acho de jeito nenhum. Ei, do que não tem não. Se ali não tinha, aqui não vai ter medo. Você não tem aquele Nokia azulzinho aqui não, né? No Nokia azulzinho aqui não, né? No Nokia azulzinho tem não. Eu não conheço ele, tem não. Rapaz, eu sou doido pra encontrar um celular daquele e não acho. O 2008 ali, ó. Qual é o 2008 que fala? Esse aqui, né? Esse aí é mais procurado que a Nokia. Mas eu tinha um desse aqui, eu tenho. Eu tenho lá um desse aqui. Ele é bem pequenininho, né, ó. Esse é procurado. De quanto ele? De quanto ele tem? É 20. Vai contar até aí. Certo. Não tem não. É, não tem não. Vamos fazer a procação aqui, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Rapaz, essa aqui é bem diferente, né? Olha aí, mano. Isso é doideira, não é isso aí? Isso era um dronezinho ativo, né? Um dos primeiros que chegaram aqui no Vitória. Eu tô querendo encontrar um Nokiazinho antigo, mas é difícil mesmo, não tem não. Aquelas tampazinhas de Guaraná que tinha jogador, porque daquela época... Aquele não existe mais por aqui não, né? Sou doideira, não é? É difícil, é difícil. Eita que a feira de Messejana tem de tudo, até a descabelada aqui, ó. Até a descabelada, menina. Feira de Messejana, feira de Messejana, tem de tudo. Feira de Messejana Temuberada Feira de Messejana Bom God A primeira de Pessejana, vê se eu encontro um Nokiazinho aqui, Nokia. você não tem aqueles da Nokia não, né, aqui aquele da Nokia, pequeno é, brincadeira, é difícil é e bato também, bato também e bato Meu chefe, alguma coisa nova? O que era? Rapaz, está acabando. Graças a Deus, graças a Deus que está acabando. É que o teu rio nino? É, está em 700. Ixi, meu irmão. Mas a história dele, qual é? Rapaz, ele... Eu vou só ver com você. Ele tem mais de 50 anos que ele. E veio da Espanha, viu? Veio da Espanha? É, espanhol ele. Cara, que legal, né? O cara que fala... Se eu fazer comigo, eu só consigo contar ele porque a mulher dele é baiana. É mesmo, rapaz? Muita coisa antiga aqui ainda, mas... Mas o bicho é bonitão, não é não? Vem de Portugal, ó. Vem de Portugal, ó. Isso aqui, o quê? Isso aqui, ó. Vem de Portugal. Você que gosta de corretivo e vem de fora, né? É, eu gosto de corretivo. É de igreja, ó. Vem de Portugal, vem de Portugal. Todos os dois, ó. É. É Portugal, todos os dois. Sabe o que é isso aqui? Não, é o excessário, é o excessário, é? É, o quadro ia botar água venta, né? E vem só... Aí, vai lá. Deixa eu... Agora o violino eu gostei, mas tá caro demais pra mim. Mas sabe que tá escrito isso aí? Eu não olhei pra fazer na internet. Não é nem a original desse, é o que vem lá. É dois mil e oitocental. O arreclado. Entendeu? Legal. Como é? É um desafinador, vem um passageiro dele aqui, ó. Mas o bicho, é? O amigo meu chegou a vir, rapaz. A minha filha queria um, eu comprei um desse aqui. O réplica. Foi dois mil e quinhentos. É porque eu comprei barato ainda. De qualquer forma, eu vou, né? Vamos fazer a imagem dele aqui pra me mostrar pro colega meu. Rapaz, que legal o bicho, né? É louco, mas é lindo. Ainda tem um guardadorzinho aqui, né? Qual é o teu telefone pra me passar pra ele? Qual é, hein? Olha aí, rapaz. Fica aqui. O afinador e o... Qual é o teu telefone pra ele... Eu vou te dar aqui o número, eu vou te dar uma vez. Diz aí, diz aí, diz aí. É 987... 987... 79... 79... 99... 99... 57... 57. É. Show de bola. Depois eu vou passar pra ele. Esse aqui é um instrumento bem antigo, né? Bem antigo, é. Esse aqui é do quarteto do Batalhão. É, né? Hoje tá bom, meu filho. Maravilha. Tá, beleza. Essa bicha aqui, hein? Aí, com o rádio do rádio, hein? Isso aí. E esse, o rádio do F&A? Não, ainda não. Mas não tem vidro, né? É. Isso aqui era câmera ou era fotografia? Era câmera mesmo. Era fotógrafo nela. Ixi. Beleza, meu filho. Olha o pagu-se de hoje. Olha o pagu-se de hoje. Que choveu. É o pagu-se de hoje. Tá, a foto na frente. Tá de quanto isso aqui? Essa aqui eu tô dando pra você que vou dela. É polaroid. É. É uma polaroid mesmo. Olha o paguinho até com a tua. Vai, manzão. Tudo bem, mãe. É. Olha que bicha. Falta só o grandão, né? É, o bicha. É madeira, madeira. Quanto é esse bicho aqui? Quanto é? Hein? Mas não tem a maquinazinha aqui da dela. Olha, olha aqui, ó. A gente consegue ver aqui, olha aí. Vai dar um diaria. Resumido, ó. É. É de fora, hein? Mas ela é completa. Ela deve pra seca, né? Ela não tem aquela... É, é, tem que cortar aqui é bichão dessa aqui, ó. É. De quanto tá vendendo isso aí também? A falta de valor barato, hein? Quando dá pra fazer isso aqui, o seco cara faz. Hum. Fica uns setenta pontos aí. É. É porque ele é de fora. Foi de fora. Essa joia, valeu. Eu vou mandar pra ele aí, viu? Olha outra coisa. Hum. Tem que ficar um cão aí. Calma, tem que pegar um conhecimento. Sabe aí? Não, o que é? Olha a espadazinha. Sabe aí, cara? É. Isso aqui é pra comer feitiço, pô. Os antigos ritos lá fora. Eles botavam feitiço, que aí vinha tirava. E cada um, ó. Feitiço, pô. É pra feitiço, carinha. É feitiço. Feitiço, feitiço total, hein? É, feitiço, é. Agora, agora, essa bichinha aqui também é... Cinzeiro. Isso aqui é cinzeiro, é? É. Cinzeiro aqui é, pra tu ligar. Cara, isso aqui também é antigo, isso aqui, né? É antigo, é demais. Tu acredita que teve uma pessoa que me deu um bichinho desse aqui? E ele era sabe de quanto? Mil setecentos e cento e cento e cento e três. Ah, eu não peguei, que eu não peguei, que é uma antiga aqui, tanto que o outro. É antigo, até eu me assombrei com a tata, né? É. Legal, legal, legal. Pegou uma tata de 1813 também. Mil, não, 1816. Que era? E o cara quando viu aqui, era um... Uma tata de bronca. Aí ela tava na casa. Tá bom? Tá. Óbvio. Que bom, que legal. O rastreador, o cara, o historiador, né? Quando viu ele aqui, ele conhece, nosso amigo viu. É. Aí o velho dono com ele, ele foi assim, olha aqui ó, 1816, aqui não existe mais. Aí o velho dono foi perguntou. Eu, quando eu vi, é bom, quinhentos reais, ele foi só e pagado, tá caro não. Se serve, foi não. Ó, pois é bom, ele vai te ligar, viu? Nessejana tem de tudo, companheiro. É a grande feira de Messejana, feira de Messejana. Feira de Messejana, feira de Messejana. Feira de Messejana. Você tem que juntar uma potejinha, mojada? Tá mojada, viu? Precisa já crer. Hein? É. Eita que a feira de Messejana tem de tudo, meu irmão. Eu não perdi. É automático, não tá louco. Eu não perdi, né? Nós comemos a regras de risco. É, eu não perdi. Eu não perdi. Eu não perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. A CIDADE NOVA 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 O que tem na feira da Messejana? Tem até até a banana Feira da Messejana É, as barracas já estão sendo desfeitas O povo está se deslocando Vai ir para o almoço Ei, que negócio está ficando É, 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 é O Rio! Eita que a feira da Messejana é assim, tem de tudo, tem de tudo que se procura, às vezes até a bunda da pequena canajura, o povo tá espalhendo. Pronto, eu vou encerrando a minha filmagem de hoje aqui na feira da Messejana. Feira da Messejana, quem não conhece a feira da Messejana, é isso aí, é isso aí. Tem um pouco de tudo. Ok, então fica aqui com as imagens, ó. As imagens da Messejana. Ok? Valeu.